Princesa Twilight. Eu vejo. Seria uma hora muito estranha pra gente dançar aquela música? Chegou a grande noite E a nossa festa vamos curtir Tudo deu certo porque nos empenhamos muito Para fazer nossa festa linda acontecer As luzes a brilhar, o som está rolando Como o DJ a festa está só começando Seis amigas a se divertir Seis amigas juntas a mostrar Chegou a grande noite Chegou a grande noite Chegou a grande noite Você é incrível, querida